Acorde-se sempre com duro nas articulações e pela manhã já tenho que tomar tantos comprimidos. Agora tenho Volta Arena e Mulgelex. A sua fórmula altamente concentrada atua diretamente na zona inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descobre a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Volta Arena em Mulgelex. 12 horas de alívio da dor. Volta Arena. A alegria do movimento. Todos os dias a equipa do Fala Portugal trabalha para levar até si o melhor jornalismo. Um trabalho de rigor e excelência feito pelas várias equipas que temos no país e no mundo. Denúncias, reportagens exclusivas, a notícia em primeira mão e todos os dias ao vivo. É assim que fazemos um jornalismo com transparência, com determinação e empenho e acima de tudo, perto da realidade do seu dia-a-dia.